Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz pra colocar um link de uma imagem do seu site dentro do Manichat. Meu nome é Rosinal Dourado e eu sou fundador da Dream Builder Lab. Eu ajudo você por meio de conteúdo que vai facilitar você criar o seu curso online. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz pra pegar imagens que estão no seu site, que estão no seu e-commerce e trazer aquele link da imagem pra dentro do Manichat. De forma que caso você precise no futuro mudar aquela imagem, fique armazenado dentro do Manichat num lugar específico que você modifica de uma única vez e todos os seus fluxos vão usar aquele mesmo link. E a gente vai ver isso no computador. Vamos lá! Agora eu vou mostrar pra você aqui dentro do Manichat como você faz pra pegar um link de uma imagem que está lá no site seu, no e-commerce, por exemplo, ou no seu blog, não importa. Você vai pegar o link daquela imagem e colocar aqui dentro do seu fluxo, ao invés de usar o upload tradicional da imagem. Você vai colocar apenas o link dela. Como é que você faz isso? Bem, eu já deixei mais ou menos pronto aqui em Settings. Aqui, deixa eu clicar aqui em Settings. E aí você cria aqui em Custom Fields, quatro campos. O que são os Custom Fields? Provavelmente você já conhece. São campos customizados, são campos personalizados que armazenam informações. E aí eu já criei, deixa eu descer, 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 os chamados Bot Fields. Qual é a diferença do User Field pro Bot Field? O User Field, ele armazena uma informação pra cada pessoa que interage com o seu chatbot. Já o Bot Field, ele é usado quando você quer guardar uma informação que vale pro bot inteiro. Então o que é que eu fiz? Eu peguei, criei quatro Bot Fields. Esse aqui, ó, o link da imagem pra camisa azul do Manichat, o link da imagem pra camisa cinza do Manichat, ou seja, é o link mesmo, da imagem, que a gente copia lá do site. No caso, eu peguei o exemplo do site do e-commerce do Manichat. E o link pra loja, o link da página, que é onde a pessoa pode comprar a camisa azul do Manichat e a camisa cinza do Manichat. O nome aqui, você inventa. O importante é que, como são links, então, é texto, o tipo é texto. E como é que você cria esses quatro campos aqui, esses quatro Bot Fields? Você clica aqui em New Bot Fields. Então eu não vou criar, porque eles já estão criados. Aí você digita o nome dele aqui, o nome do Bot Fields, que é aquele link pra camisa azul, o link da imagem também. Deixa o tipo text, não muda isso aqui, deixa text. E aqui você vai colocar o link da imagem e se for a página, o link da página. Então, onde você pega isso? Bem, vamos lá. Deixa eu cancelar aqui. Eles já estão aqui, ó. Eu já criei antes, eles têm esses valores aqui. Esse aqui é o link da imagem. Deixa eu chegar aqui pra direita pra você ver o que eu tô falando. Tá vendo? Esse link aqui é lá do site do Manichat. Especificamente da loja do Manichat, ó. Esse é o código lá da camisa azul. Aí eu vou mostrar como é que eu pego esse link. E aqui é o link que mostra a camisa cinza. E aqui é o link pra loja mesmo, do site. Aí por isso que é Shop Manichat. Inclusive, eu vou até copiar isso aqui pra facilitar. Eu vou abrir, então, a página que tem essa camisa azul e essa camisa cinza. Essa aqui, então, é aquela página que é o e-commerce do Manichat. Shop.manichat.com E então, você vai pegar o link da página que tá lá em cima, na barra de URL, na barra de links, e copiar. E o link da imagem, como é que você faz? Muito simples. Você clica o botão direito e escolhe copiar endereço da imagem. Dependendo do seu navegador, isso aqui vai mudar. Mas vai ser algo parecido. Copiar endereço, ou copiar link, copiar URL da imagem. E aí, você copia. Clica aqui. E aí você volta lá no Manichat e cria, certo? Esse bot field aqui. Não é custom field, é bot field. Lembra disso. E cola o link da imagem. Eu já fiz isso antes, então já tá aqui. Esse é o da camisa azul. E o da camisa cinza? Você volta aqui e clica na camisa cinza. Clica o botão direito nela e copia o endereço da imagem. Dessa forma. Então, lembra. Você tem que copiar dessa forma o endereço da imagem. E pra copiar essa página aqui, você vai lá em cima, lá em cima, e copia o endereço da barra de endereço do seu navegador. E aí você volta no Manichat e cola aqui o link da barra de endereço. Que tá aqui. Eu já colei antes. Então é shop.manichat.com E aí tem toda a sequência. Você não precisa digitar isso aqui. Você vai copiar e colar. Certo? São os produtos do Manichat. No caso, é a camisa do Manichat. E especificamente, essa variante aqui, esse código todo aí, é o código da camisa azul. Então você não precisa decorar isso. Você vai apenas copiar e colar. Então, lembrando, recapitulando, você vai ter o link da imagem, que é com o botão direito da camisa azul. O link da imagem pra camisa cinza, também com o botão direito, que você copiou, você viu copiando. E o link pra página da loja, pra poder comprar a camisa azul, você tem que pegar da barra de endereço do site. E da camisa cinza, a mesma coisa. Você muda pra camisa cinza e copia o endereço lá de cima. Depois que você já tem esses quatro bot fields, aí você pode ir aqui em flows e você pode criar um fluxo novo, clicando em new flow. Eu já tenho aqui um fluxo, que é o teste de link pra imagem da loja do Manichat. Foi esse nome aí que eu dei. Isso aqui já é o modelo novo, né, do diagrama aqui, do flow builder, que a gente chama, do construtor de fluxos. Agora o start step fica aqui à esquerda. Muito legal. Mas digamos que você tenha, essa aqui, ele tá mostrando aqui o start step, ó, o primeiro passo é esse aqui, certo? Essa linha agora representa isso. Aí eu clico na primeira mensagem e é apenas um teste, né, apenas um teste onde eu coloquei Oi, fulano, escolha uma das camisas abaixo. Isso aqui eu criei usando o texto. Já isso aqui é uma galeria. Então eu cliquei em gallery. Eu vou repetir o que eu fiz aqui, certo? Então eu cliquei em gallery. E aí, aqui que tem a diferença. Eu não preciso mais fazer o upload da imagem. Tipo, baixar a imagem lá do site pro meu computador, depois clicar em upload image. Não precisa. Eu apenas clico em insert URL. E quando eu clico em insert URL, ele quer saber qual é o URL, qual é o link daquela imagem. E eu não preciso digitar mais o link. Tá vendo que quando eu cliquei aqui dentro, tem aqui essas chaves. Eu clico nessas chaves e clico aqui dentro dessa caixa e pesquiso pelo link, foi esse nome, não foi que eu dei? Link da imagem pra camisa azul do Manchester. Aqui embaixo, ó. Tem o da camisa cinza e o da camisa azul. Como é o link da imagem, então é esse botfield que eu vou escolher. Primeiro da camisa azul. Então, já escolhi. Legal. Depois, eu clico aqui onde tem o título. Quando eu clico aqui em título, tem o card URL. O que é isso? Isso aí não é novidade, isso aí é o seguinte. Quando a pessoa clicar na imagem, pra onde que ela vai? Se ela clicou na imagem da camisa azul, eu quero que ela vá para a página da camisa azul. Novamente, eu clico nessas chaves, nesse botão aqui das chaves. Clico aqui nessa caixa. e aí eu digito o nome do meu botfield, que é link não da imagem, mas é o link para a loja, para comprar a camisa azul. Aí, o outro botão que está aqui já do lado, então lembra, esse aqui é a camisa azul. Aí você pode botar um título aqui, camisa azul, botar o preço se quiser, aqui, quantos reais, quantos dólares ela custa e tal, tanto faz. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode colocar um botão também que vai para o mesmo lugar, para o link, se você quiser deixar mais claro, do tipo, compre agora, você pode também colocar aqui um botão. Eu não vou colocar, vou só clicar aqui no próximo elemento da galeria, que vai ser a camisa cinza. Então, novamente, vamos lá, para você aprender. Não clique em Upload Image, escolhe o Insert, o URL, vem aqui para o lado, clica e escolhe essas chaves. Depois você clicou nessas chaves, você clica aqui dentro e digita o nome do seu botfield. O meu tem esse nome, link, qual é o nome? Da camisa cinza, link da imagem para a camisa cinza do Manichet. Eu clico, pronto, o link da imagem está pronto. Agora eu vou aqui no título e vou colocar agora a URL do cartão, que é o site para onde a pessoa vai se ela clicar nessa imagem da camisa cinza. Você clica aqui, nas chaves, e aí sim, você clica aqui e escolhe o seu botfield. Essas chaves é apenas para você escolher um custom field ou um botfield. E aí eu desço, é o link para a loja. Pronto, escolhi. E está aí já, legal, foi lá. Então aqui é um botfield, o link da imagem para a camisa e o link para a loja mesmo, para a pessoa comprar. E aí aqui eu posso, assim como eu fiz antes aqui, chamei de camisa azul, eu posso colocar aqui também só para ficar parecido, camisa cinza. Então foi esse o processo que eu fiz para fazer o que está aqui em cima. Então eu vou ficar com dois, eu vou apagar esse mais antigo. Quer apagar esse cartão? Sim. E agora eu tenho apenas um, uma galeria, com o botão da camisa cinza e o outro com a imagem aqui da camisa azul. Então o fluxo ficou dessa forma. É só um teste, é só para você ver como que você usa esses botfields. E agora a gente vai fazer uma pré-visualização disso. Pode ser na minha página, por exemplo, do próprio Facebook. Então agora eu vou testar o fluxo clicando aqui em preview. Então eu, ao invés de ir lá no Messenger, eu estou aqui na página da Dream Builder Lab. Aqui é a moda de edição, por isso que não está passando aqui o vídeo. E aqui embaixo, está aqui a janelinha. Oi, Rosinaldo. Escolha uma das camisas abaixo. Está vendo? Camisa azul. Aí você vai para o lado. Camisa cinza. E quando eu passo o mouse aqui em cima da camisa, está vendo que muda o cursor? Então, aqui a gente sabe que tem um link. Se eu clico aqui, eu vou para onde? Lá para o site do Manichet, exatamente na página da camisa azul. Então eu cliquei e ele veio diretamente para a página da camisa azul. Do mesmo modo, se eu clicasse na página da camisa cinza, ele iria para lá. Gostou? Então, aprendeu como é que faz para pegar um link? Muito simples, né? Você pega o link do seu site, pode ser do seu e-commerce, e fica dinâmico, porque você colocou no único ponto, que foi naquele bot field que a gente viu lá no computador, no único lugar. E a partir dali, você pode usar ele em um fluxo, em outro fluxo, em vários fluxos. É uma forma de você personalizar ainda mais os seus fluxos dentro do Manichet. Então aproveita, se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para você não perder, lembra de ativar o sininho das notificações, para você não perder os próximos vídeos da Dream Builder Level. Te vejo então no próximo vídeo.